Saiu a sinopse do Sonic Frontiers, e a sinopse é assim. Em Sonic Frontiers, o inimigo de longa data, Dr. Eggman, descobre uma tecnologia antiga em Starfall Island e instala seu programa de inteligência artificial SAGE para invadir e assumir o controle. Mas há mais dessa tecnologia do que ele poderia imaginar, e logo as consequências inesperadas aparecem. Sonic deve correr contra o tempo para descobrir a verdade, salvar seus amigos e até salvar si mesmo também. Bom, essa foi a sinopse, espero que vocês tenham gostado desses shorts. Já deixe o like, se inscreve e ative o sininho de notificações, e tchau!